Opa! Opa! A corria do meu amor E a dor de cor, de cor para o amor Que unirá com a felicidade E a dor de cor, de cor para o amor Que unirá com a felicidade A dor de cor, de cor para o amor A dor de cor, de cor para o amor A dor de cor, de cor para o amor Que unirá com a felicidade Recoçando o arroz que um dia eu consigo cuidar Llorando se foi, a que um dia me entregou o seu amor Llorando se foi, a que um dia me entregou o seu amor Llorando se foi, recordando o arroz que um dia me entregou o seu amor Llorando se foi, recordando o arroz que um dia eu consigo cuidar Llorando se foi, recordando o arroz que um dia eu consigo cuidar Llorando se foi, recordando o arroz que um dia eu consigo cuidar E aí 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 eu consigo cuidar . 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